Palmeiras e Flamengo, que eu falei aqui que talvez, pela lógica, seriam os grandes candidatos a fazer o título, o Palmeiras e o Flamengo já estão classificados para o Mega Mundial da FIFA 2025, aquela primeira edição nobre, que deve dar milhões, bilhões, sei lá quanto é que vai fazer, vai ser nos Estados Unidos, porque eles venceram Libertadores nos últimos anos. E aí, galera, bem-vindo ao canal. Vamos ver aqui a análise dos confrontos das oitavas de final da Libertadores, os confrontos já estão definidos, o Flamengo vai pegar a Olimpia, e os outros confrontos que o Flamengo vai ter, vai ter só jogaço na próxima fase. Vamos analisar aqui os comentários do pessoal da SPN, que estão cravando aqui os confrontos da próxima fase, e ver o que ele acha do Flamengo contra o Olimpia, se é favorito, se não é, como é que vai ficar as oitavas da Libertadores. De novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar o like, de acesso, inscrever no canal, vai ajudar bastante. É crédito da SPN Brasil, link para queira na descrição. Vamos para o vídeo. O Flamengo, imagina a raiva, a revanche, o sentimento de revolta. O Flamenguista quer pegar o Palmeiras e tirar o Palmeiras para mostrar que é o melhor. Olha, nós temos um companheiro no Switch, o Lucas, torcedor do Flamengo, o Rubro Negro. É o Lucas, está lá? Ele quer o Palmeiras na final. Ele lembra uma coisa que... Não, 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 ele só lembra uma coisa importante, é verdade, hein? Tirando esse jogo contra o Olimpia, que o Olimpia teve a segunda melhor campanha de primeiro colocado, o Flamengo foi segundo colocado, o Flamengo vai decidir fora. Depois é só casa, hein? Contra Fluminense são dois jogos do Maracanã. Assim, aí só muda, é. Se for o River, a campanha do Flamengo como segundo colocado foi melhor que a do River. Não, mas se for o Gigantão? Eu estou seguindo o que ele está falando. Ah, bom, tá bom. Eu estou seguindo o que ele está falando. Aí o Flamengo também decide em casa. E a final é onde? Em casa. Em casa. Então, é um cenário... É tudo se passar o Fluminense, claro, considerando o Fluminense. Acho que a campanha do Flamengo é melhor que a do Argentino Júnior também, no... Não, mas... Argentino Júnior, que os dois foram segundo colocados. Aí tem que ver a pontuação, né? É, eu não lembro a pontuação. Tem uma coisa, especialmente, acho que se tiver duelo agudo, como eu estou prevendo, tipo Flamengo e River no final, Palmeiras e Boca na outra, que é a questão de arbitragem. Eu sei que é chato falar isso, mas é o seguinte. Sabe essa tese com a qual eu não concordo, do João Martins, do auxiliar do Palmeiras, que ele falou, não é bacana, o Brasil não gosta de campeões repetidos, precisa ter uma variação? Para a Comebol ter outra final brasileira, outra Flamengo e Palmeiras, sabe? Vai dar muito a cara de Copa do Brasil. Libertadores virou a Copa do Brasil. Então, eu acho que para o sistema, que é a palavra que o João Martins usou, para o sistema, não seria legal para a Comebol, para a Libertadores, uma outra final brasileira. Vai dar muito uma cara de domínio, hegemonia, não tem graça, entendeu? Aí, Bubu, aí eu... E aí, eu não sei se nos bastidores, não sei, de repente, eu acho que isso pode empurrar um pouco algum time estrangeiro para uma final. Eu tenho uma... Então, eu acho que isso... Por exemplo, então, tanto o Flamengo pegando o River na semifinal, o Palmeiras ou o Galo pegando o Boca na semifinal, eu acho que tem que ficar muito esperto com o bastidor, com o arbitragem, ver quem vai ficar... Mas isso eu acho que tem que ficar esperto desde o começo, não é só lá no final, não. No final, isso sempre teve. O que eu acho, assim, eu não, sinceramente, não acredito nesse negócio de sistema. Seja no Brasil, seja... Eu acho que tem algumas coisas, nós tivemos algumas histórias e algumas coisas, aí eu vou pegar, me apegar ao Cautiopoli, né? Aquilo que aconteceu na Itália e algumas outras coisas em termos de manipulação de resultados, a arbitragem especialmente e tal. Mas, assim, eu acho que dentro do que você falou agora, Bobo, sobre o sistema vai... A Comebol já fez algumas mudanças no passado, porque o Brasil chegava constantemente. Após a final de 2005, entre Atlético e São Paulo, a Comebol mudou. Por quê? Pela pressão dos adversários, pela pressão dos argentinos, dos uruguaios, né? E, se eu não me engano, do ano passado para cá, a Comebol só aumentou a vaga. Só? Só aumentou a vaga. Hoje, quanto mais os times brasileiros estiverem nas finais, melhor. Porque a Comebol vai arrecadar mais dinheiro. Ninguém está pensando na competitividade. Está todo mundo pensando na questão financeira. Hoje, quase todos os campeonatos estão pensando em retorno financeiro. A Comebol, se eu não me engano, na primeira fase, teve VAR? Na fase de grupos? Antes da fase de grupos? Não teve. Então, você pode questionar. Porque aí a igualdade do campeonato tem que ter desde o primeiro jogo. Você tem que ter a igualdade no campeonato desde o primeiro jogo. Não teve VAR na fase de grupos? Teve uma outra coisa que eu lembrei aqui. Estou falando antes. Nos outros anos, está dizendo. É. Mas mesmo acho que nos primeiros dois jogos do Atlético Mineiro, na pré, 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 eu não lembro de ter. Acho que teve sim, Zé. Teve, 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 teve. Posso falar outra coisa política aqui? Nós devemos dar uma pergunta, mas teve, teve, teve. Entendeu? Fator mundial. Palmeiras e Flamengo, que eu falei aqui que talvez, pela lógica, seriam os grandes candidatos a fazer o título. O Palmeiras e o Flamengo já estão classificados para o Mega Mundial da FIFA 2025. Aquela primeira edição, nobre, que deve dar milhões, bilhões, sei lá quanto é que vai fazer. Vai ser nos Estados Unidos, porque eles venceram Libertadores nos últimos anos. Palmeiras e Flamengo. Então eles podem ser eliminados, que esse super mundial da FIFA, eles estão garantidos. Todos os outros times não estão. Então não tem time argentino. Então, por exemplo, se não tem um Boca e um River, eles não têm como. Aí, já estavam falando, talvez, pela Sul-Americana. A Sul-Americana também pode ter uma final brasileira. O Fortaleza, Bragantino de um lado, São Paulo e Botafogo do outro. Mas isso aí, Bobo, representa o poder dos clubes brasileiros. Exatamente. A culpa não é do Brasil. Mas aí você vê, aí chega para o Mundial, imagina, a Comebol manda quatro times, quatro brasileiros. Manda Palmeiras, Flamengo, Galo, entendeu? E, sei lá, entendeu? Acho que, politicamente, não estou falando que vão roubar, vai ter esquema, vão sacanear os brasileiros. Mas, assim, fica um cenário muito desigual. Você concorda comigo, se o Gajardo não tivesse errado a substituição e o zagueiro não tivesse errado uma cabeçada? Era outra conversa. O Flamengo não teria isso. O Flamengo teve muito problema, muita dificuldade em 2019. O Flamengo, o Bruno Henrique, a primeira vez que ele conseguiu jogar solto na final contra o River Red, foi quando ele fez as mudanças e aí o Bruno Henrique conseguiu jogar. Até então, o River tinha eliminado o Palmeiras. O campeão da Libertadores que pegar o Manchester City no primeiro Mundial, né, que ainda vai ter essa edição convencional dos últimos anos. Hoje não dá, o Manchester City ainda vai se reforçar ainda mais, né, cara? Então, eu acho que o campeão da Libertadores, o título da Libertadores já vale demais. Isso que é o mais importante aqui e tal para a gente, para o nosso universo. Agora, o Palmeiras, sobretudo, que sonha muito com o Mundial, é passar pelo City do Guardiola no momento. Você acha que o Palmeiras não tem o Mundial, hein? E aí, galera, o que vocês acharam dos análises, dos comentários do pessoal da SPN, se vocês concordam com ele? E também eu coloco nos comentários qual são o palpite de vocês, para o Flamengo e o Olímpico, tá certo? Nas oito horas de final. Lembrando que logo mais vai ter o Flamengo e o Atlético Paranense pela Copa do Brasil, nove e meia da noite, certo? Créditos da SPN, link vai ter na descrição. Valeu! E aí, galera, o Flamengo e 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 o